Ser quanto é ser mais alto? É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem beija Rei do vento e a quem te alem dós É ter de mil desejos os esplendores E não saber sequer que se desejas É ter cá dentro um astro que flamaste É ter cá nas asas de condos É ter fogo, é ter sede de infinito Por elas manhãs de ouro e de setil É condensar o mundo num só grito Irei amar-te assim perdidamente É ser já-me sangue e vida em mim E dizer-o cantando a toda a gente É ser já-me sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Ser quanto é ser mais alto? É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do vento e a quem se alem dê-lo É ter de mil desejos os esplendores E não saber sequer que se desejas É ter cá dentro um astro que flamaste É ter garras e asas de condos E amar-te assim perdidamente É ser já-me sangue e vida em mim E dizer-o cantando a toda a gente E amar-te assim perdidamente É ser já-me sangue e vida em mim E dizer-o cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente É ser já-me sangue e vida em mim E dizer-o cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente É ser já-me sangue e vida em mim E dizer-o cantando a toda a gente É ser já-me sangue e vida em mim É ser já-me sangue e vida em mim